Oi pessoal, eu sou Cris Sampaio, sejam bem-vindos ao canal do Brother Comics E antes de tudo, eu convido a você a se inscrever aqui e adicionar o sininho Assim vocês vão saber todas as informações que temos pra vocês O personagem de hoje é... Supergirl! Bom, eu vou fazer a maquiagem e espero que vocês gostem Fiquem atentos para o que vai acontecer Pessoal, antes de tudo, a gente vai começar a limpar o nosso rosto Tirar aquelas impurezas, né? Pra gente começar o processo Então, aqui, se tiver seco, a gente vai vir com o primer Eu gosto de usar este, porque ele é antico, aquilo é merda Então, pra mim, é melhor Pra poder ficar ali criando aquelas linhas de expressão, né? Então... Depois de prepararmos a nossa pele A gente agora vai começar a colocar os outros produtos Para ficar mais parecidas, o máximo, com a Supergirl Bom, mas... Não é que eu vou me vestir com toda a vestimenta da Supergirl, não É pra gente ficar parecida com aquela cena quando ela abre a mão assim Então, nesse estilo aí Então, com um pincel de cerdas um pouquinho mais leve Botando leve batidinhas Eu não vou espalhando assim, não É que a gente não tira, né? Essa base da onde a gente tá colocando Da onde a gente tá depositando Feito Tinta Pra uniformizar essa base Botar ela toda alinhadinha Bom, agora eu comecei a aplicar aqui, ó No nosso canto interno e externo Eu vou aplicar o botão de lúcido aqui E vou aplicar no outro lado Bom, gente, já apliquei aqui o botão de lúcido E agora vamos para o contorno Bom, as gringas estão usando uma técnica aí, né? Bem diferenciada A gente vai usar o tradicional mesmo Vou usar o contorno, tá? E eu vou vir bem aqui nessa parte óssea aqui, ó Da gente Bem aqui, ó Bem na ligação onde fica o início da sobrancelha E com o pincel vassourinha A gente vai aplicar Esse contorno Por que com o pincel vassourinha? Pra que fique mais suave o possível Pessoal, vamos para o contorno Já passei o botão de lúcido aqui E a gente vai vir com o contorno Aqui que a gente vai usar o nosso contorno Por que que eu uso a vassourinha? Porque ela deixa mais suave o contorno E não marca tanto assim Como deveria marcar com os outros pincéis E depois eu vou uniformizar Vou deixar a finalidade com essa risada E vou vir aqui um pouco também Nessa região do queixo Por que o queixo dela é menor Então, pra poder ficar com essa aparência um pouco mais parecida A gente vai ter que diminuir Aqui um pouco esse queixo Então, eu preciso apagar esse queixo Pra que fique mais próximo ao rosto da Supergirl Agora eu vou para as linhas de expressão Pra tentar ficar um pouco mais próximo A gente tem aqui, ó O bigode chinês A gente vai fazer bem de levezinho Com um pincel Mais fininho que vocês tiverem Eu tenho esse aqui Também no final aqui O nariz A gente vai de leve Fazer um risquinho O blush pra ela Uma cor bem mais natural Mais suave, né? Eu gosto de usar mais ou menos esse tom Assim, ó Que ele é um rosado Mas ele já tem um iluminador em cima Então a gente vai fazer da seguinte forma Nessa mesma direção ainda Do início da nossa orelha Ao final do nosso lábio A gente vai Dando leve batidinhas aqui, ó Só pra poder Dar uma cor Dar uma vidinha pra ela Né? Pro personagem Pro cosplay Então a gente vai É algo bem suave mesmo Porque a Supergirl Ela não tem muita, né? Ela parece que nem tem maquiagem Por isso que eu gosto de usar Essa base aqui Essa base Eu gosto de usar esse blush Bom E vamos lá, gente Eu tenho um truque Que eu uso Pra Pra Supergirl Que é Uma linhazinha Abaixo Do Do olho aqui, né? Que ela tem essa Esse contorno Pra gente poder Chegar mais próximo Do rostinho dela Então Eu novamente Vou pegar um pincelzinho Que seja chanfrado Ou que seja De cerdas De precisão Né? E aí Aqui embaixo Bem aqui embaixo Vou fazer uma linhazinha Que é onde ele já vai dar Uma expressão Maior Aqui pro meu olhar, né? Você sente Que aqui Tá mais aberto E aqui Deu mais um Fechadinho Tá utilizando tons Mais clares Até porque Eu preciso que isso Fique natural E bem suado Então Quanto menos produto Tiver no pincel É melhor Porque é mais Só pra dar Uma profundidade Sabe A impressão Como se o pincel Tivesse sujo Então A gente só Vai Dar aquele contorno Bem levezinho Para as sobrancelhas Eu vou vir com um tom De marrom Um pouquinho Mais frio Tá? Assim que eu falo Mais frio Ele é o mais apagadinho Que tiver E vou começar A depositar Em cima Da minha sobrancelha Porque eu só preciso Que ela fique Um tom De castanho Mais baixo Até porque A Supergirl Ela é loira Mas a raiz dela É escura Então É No caso Eu tenho uma temporada Que ela tá Toda loirona Então assim Depende muito Qual a versão Da Supergirl Que você vai Vai fazer Então gente Agora chegou a hora De a gente tacar Brilho Da Supergirl A gente vai tacar Aqui um iluminadorzinho Na ponta do nariz Aqui em cima O nosso contorno E o nosso blush Tá Vamos passar Aqui um pouco Acima dos lábios Agora eu esqueci De falar pra vocês Uma coisa Eu vou elevar Um pouco Essa linha Dos meus lábios Vou mostrar pra vocês Ó Eu vou pegar aqui Ó Vou elevar Aqui um pouquinho E aqui no meio Pra poder Começar a chegar Mais ou menos O mais próximo possível Da Supergirl E lembrando Que pra Supergirl Gente É O delineador dela É muito 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 suave Então ele quase Não aparece Então a gente Na verdade Vai tá fazendo ele Da metade do olho Pra fora Bom gente Eu já fiz aqui Um lado Tá E agora Eu vou fazer o outro Eu vou dar uma iluminada Bem de leve aqui Abaixo da minha sobrancelha Pra poder tá Iluminando Esse meu olhar Né Pra tá Dando ele mais Clareza Né Aquela inocência Da Supergirl Que é muito importante Na linha d'água A gente não vai usar O lápis branco Até porque o olho dela É pequeno É um olho grande Então a gente vai usar O lápis nude Né E eu não vou usar cílios Até porque Ela é uma personagem Que é uma heroína Mas não tem aquele Glamour De É a coisa Tudo muito clean Muito natural Muito meigo Muito dócil Até porque A característica da Supergirl É aquela coisa De ajudar a humanidade Não se importar tanto Com si própria Né De olhar Mais pro outro Então por isso A gente tá trazendo O mais natural Do Supergirl Pra vocês aqui No nosso canal Vamos para o rímel Né Eu como eu quero É Deixar o mais natural Possível Eu vou alongar Mais a ponta Do que o centro E o meio Né Posso até puxar um pouquinho Mas eu não quero que Dê muito volume Posso tá Encostando um pouquinho Aqui embaixo Né Então lá pessoal Então para os lápis Supergirl Eu indico a vocês A passar Um lápis Vermelho De lápis No centro Da boca Então vou estar colocando aqui Um lápis Um lápis vermelho Para poder deixar uma cor Apenas né Nos lápis Deixando algo bem mais natural Nada muito agressivo Pro cosplay Ou pro personagem Então Agora que eu já finalizei Eu fiz essa cobertura aqui Falsa na peruca Né Já ajeitei ela toda Já estou aqui com a minha cabeça Super preparada Como se fosse Ao combate De salvar a humanidade Já estou com o meu óculos aqui Poderosa Bom Espero que vocês tenham gostado Convido vocês a virem Sempre participar aqui Dos nossos vídeos E se você ainda não foi lá assistir O Honor This Is Love Eu convido vocês para ir assistir Esse vídeo que está incrível E não deixe de se inscrever No nosso canal Clicar lá no sininho Para ficar sempre informado De todas as coisas Que a gente faz aqui no canal E é isso Eu me chamo Cris Sampaio Sejam bem-vindos Ao nosso canal Brother Comics Até a próxima pessoal Tchau